A Batalha de Midway. China e Estados Unidos podem repeti-la? Olá pessoal, aqui é o Nelson Davis quem fala, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Falando de Guerra. Mas você sabe o que foi a Batalha de Midway? A Batalha de Midway foi a maior batalha aeronaval da história. De um lado tínhamos o Império do Japão e do outro tínhamos os Estados Unidos. Foi uma batalha sangrenta, meticulosa, imprevisível, onde quem errasse menos sairia o vencedor. O Japão que vinha de uma doutrina trazida da antiguidade, dos ensinamentos da época dos samurais, onde não se deve recuar, não se deve temer, não deve deixar de cumprir com seus objetivos e que deve sempre desferir um golpe mortal no inimigo e derrotá-lo. Não tinha um conceito de plano B ou de prevenção. O que podemos dizer que foi mais decisivo na Batalha de Midway, além dos ataques bem-sucedidos propriamente dito, foi a capacidade de prevenção dos norte-americanos, tendo sempre em mente que era preciso ter uma equipe de manutenção autônoma em seus navios, caso esses fossem atingidos. Em outras palavras, os norte-americanos sempre partiram do princípio que eles poderiam ser atingidos e caso isso ocorresse, alguma coisa precisava ser feita, ao contrário dos japoneses que só se imaginavam esmagando os seus inimigos. A Batalha de Midway, ocorrida entre os dias 4 e 7 de junho de 1942, foi crucial e decisiva para a vitória dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. O Japão era o grande favorito para vencer a batalha. Tinha a marinha mais poderosa, vencedora e experiente da época até então, mas cometeu erros grosseiros e podemos dizer que houve muita displicência e soberba. Eles não tinham plano B e não sabiam lidar com o revés, com algo que saiu fora do controle. Já os norte-americanos pareciam sempre ter um plano B. Por exemplo, quando o SS Orquital foi atingido na batalha anterior, que foi a Batalha de Coral, e ficou seriamente danificado, os norte-americanos colocaram mais de mil homens para trabalhar nele e colocá-lo em combate em 72 horas. O SS Orquital partiu para a batalha ainda com equipe de manutenção a bordo, e isso acendeu a ideia de Por que não termos sempre uma equipe de manutenção e prevenção em nossos navios? Fora isso, os japoneses estavam tão confiantes que surpreenderiam o inimigo e os destruiriam, que para o reconhecimento da frota inimiga, eles enviaram apenas 7 aviões, enquanto os Estados Unidos enviaram 21 aeronaves, 3 vezes mais para vasculhar áreas marítimas gigantescas. Você consegue perceber onde os japoneses começaram a perder a guerra? Bem, isso, pessoal, foi um breve resumo da Batalha de Midway. Para aqueles que ainda não sabem a respeito dessa batalha, possam entender sobre o tema principal que será tratado a partir de agora. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo ou até mesmo uma série bem detalhada sobre a Batalha de Midway, que foi sem sombra de dúvida, a maior batalha entre porta-aviões de todos os tempos. Pois bem, já que você já sabe o que foi a Batalha de Midway, você acha que agora, ao invés do Japão, China e Estados Unidos poderia repeti-la? Com as tensões crescendo no mar do sul da China, por causa de disputas territoriais com a China, reivindicando praticamente tudo para eles, além de territórios que fazem fronteira com a Índia, é óbvio que os chineses estão atraindo a ira e o ódio contra eles de diversos países da região. A China não tem boas relações com o Japão, a Indonésia, Filipinas, Vietnã, além de Taiwan e os próprios Estados Unidos, que sempre estão em lado oposto ao chinês. Os Estados Unidos com frequência enviam navios de guerra para o mar do sul da China. E com frequência essas embarcações são escoltadas e até mesmo expulsas desse mar por embarcações chinesas, levando as tensões entre os dois países, China e Estados Unidos, ao máximo. Dentro desse cenário, não é difícil imaginar uma batalha a aeronaval entre China e Estados Unidos. Mas como seria essa batalha? Segundo um especialista militar russo, Konstantin Sivikov, ele estabelece uma espécie de jogo de guerra para um confronto entre porta-aviões dos Estados Unidos e da China, que parece baseado nas batalhas da Segunda Guerra Mundial, particularmente a Batalha de Midway. Essas batalhas dependiam muito de localizar o inimigo e depois empregar um ataque aéreo massivo. Lembrando que a maioria das embarcações afundadas no Pacífico, a sua grande maioria, cerca de 70%, foram afundadas por aeronaves e não por outros navios. Sivikov diz ainda que o papel principal que determina o curso e o resultado das hostilidades no mar em condições modernas é desempenhado não tanto pelo poder e quantidade de armas de ataque, mas pelas capacidades do sistema de reconhecimento em um teatro de operações oceânica. Mais uma vez, pessoal, podemos ver a importância do reconhecimento. Sivikov, o analista militar russo, continua, superando o inimigo a esse respeito, a marinha dos Estados Unidos é capaz de nivelar significativamente a superioridade dos chineses em mísseis antinavios hipersônicos. Em outras palavras, o que o analista Sivikov quis dizer é que os Estados Unidos venceriam a China por ter um melhor sistema de reconhecimento que os chineses. segundo ele, não basta ter os melhores sistemas de ataque se não conseguirem identificar e localizar o inimigo primeiro nos moldes da batalha de Midway, onde ficou provado que o reconhecimento dos Estados Unidos foi de vital importância para eles naquela batalha, pois reconhecer o inimigo antes lhe confere grandes vantagens de poder elaborar um ataque preciso. Nesse quesito, Sivikov acredita ainda que o reconhecimento por parte dos Estados Unidos anularia a vantagem que os chineses têm em relação aos mísseis hipersônicos. Outro fator de grande vantagem para os Estados Unidos seria de operar a aeronave E-2 Hawk-I, uma aeronave que são literalmente os olhos e ouvidos da marinha norte-americana, podendo rastrear alvos aéreos e marítimos a 300 km de distância e podendo rastrear impressionantes 20 mil alvos simultâneos estando no ar ou no mar. Mas sua principal vantagem é que ele pode ser operado a partir de um porta-aviões, dando todo o panorama à volta de um strike group, por exemplo, e transferindo essas informações para toda a esquadra via Datalink. O analista russo Konstantin Sivikov ainda pontua uma vantagem americana, que é o tamanho dos seus porta-aviões, que podem transportar o dobro de aeronaves. Ele também ressalta a quantidade de porta-aviões que tem os Estados Unidos. Para o vídeo não ficar muito longo, essa análise de Sivikov foi duramente criticada pela revista norte-americana The National Interest, por se basear demais na Batalha de Midway, na Segunda Guerra Mundial, onde os grandes atores da disputa foram os porta-aviões e os outros navios de guerra e submarinos foram uma espécie de coadjuvantes. Hoje, os submarinos e outros navios de guerra, como os destroyers, poderiam desequilibrar a balança tanto para um lado como para o outro, devido ao seu grande poder de destruição, e que a análise de Sivikov não levou isso em consideração. Também a revista pontua o poder dos mísseis antinavios que, no cenário de guerra no mar do sul da China, os chineses sequer precisariam usá-los de navios ou aviões, mas de alguma ilha próxima à sua costa, ou dependendo da distância da sua própria costa marítima. Os satélites também teriam um papel decisivo, e os mísseis balísticos poderiam ser empregados contra as bases norte-americanas, como a base de Guam, por exemplo, e outras bases dos Estados Unidos no Pacífico, o que poderia facilmente atrair outros países para o confronto, ganhando dimensões muito maiores. Então, está aí, pessoal, uma análise feita por um militar russo. Gostaria de saber de você, qual é a sua opinião numa guerra hipotética entre as marinhas dos Estados Unidos e da China, quem levaria a melhor? Para o analista russo, os Estados Unidos sairiam como os grandes vencedores, e com poucos danos, mas eu quero saber de você. Deixe a sua opinião nos comentários abaixo. E também, se gostou desse vídeo, curta e compartilhe com seus amigos. Isso é muito importante, para o canal continuar crescendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.